Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovuros, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a natação feminina, apontar as favoritas, as candidatas ao pódio para as medalhas nesses Jogos Olímpicos de Tóquio e fazendo uma passagem rápida pelo que ocorreu dentro do ciclo olímpico e já indicando às atletas que já estão, inclusive, classificadas para esses jogos quais poderão chegar ao pódio, brigar por medalha de ouro e vamos fazer essa viagem. É uma viagem longa, não estou fazendo vídeos curtos, se bem que meu vídeo curto não era tão curto, mas é mais como um estudo, um registro desse período do que propriamente um vídeo para ganhar like, para ficar famoso ou coisa desse tipo. Então eu tenho essa característica mais de pesquisador do que de youtuber, vamos dizer assim. Bem, a natação feminina, começando com a prova dos 100 metros borboleta, nos Jogos Olímpicos de 2016, a Sarah Sjöström da Suécia foi campeã à frente da Pena Oleksiak do Canadá e a medalha de ouro ficou com a Dana Vollmer dos Estados Unidos, que havia, inclusive, sido campeã quatro anos antes, lá em Londres. E a Sarah Sjöström continuou o seu domínio em 2017, conquistou a medalha de ouro no campeonato mundial, batendo a Emma McKeown da Austrália e a Kelsey Worrell dos Estados Unidos ficou com a medalha de bronze. E em 2019, a sueca foi surpreendida pela Margaret McNeil do Canadá, que conquistou a medalha de ouro, uma marca pior do que a marca da Sarah Sjöström nos outros anos, mas que foi suficiente para vencer, para conquistar o título mundial em 2019. E a Emma McKeown da Austrália ficou com a medalha de bronze. Os rankings mundiais desse ciclo olímpico tiveram a liderança de quatro nadadoras diferentes, a Sarah Sjöström liderou em 2017, a Hikaku Ikiki teve um problema sério de saúde, foi a líder em 2018, andou afastada, agora retornou para a equipe japonesa, vai disputar apenas, ela teve leucemia, vai disputar apenas as provas de revezamento. A Margaret McNeil do Canadá com o título, que conquistou o título mundial, a marca do título mundial garantiu-lhe a liderança do ranking mundial. E o Fei Zhang da China foi a líder mundial em 2020, com a forte marca de 55-62. A Sarah Sjöström manteve-se entre as três primeiras, em 2018 e 2019, ficando em segundo lugar. E a Emma McKeown da Austrália, embora não tenha liderado nenhum ranking, ela conseguiu permanecer entre as três melhores em três desses ranks, 2017, 2019 e 2020. Os Estados Unidos tiveram a Kelsey Roura como destaque em 2017 e 2018, ela conseguiu ficar na terceira colocação, e agora as novatas, a Tori Musk e a Claire Cursan, estão representando bem os Estados Unidos, e a Cursan conseguiu ficar na terceira colocação no ranking mundial em 2020. Nos campeonatos dos Jogos Asiáticos de 2018, a Riccardo Iki garantiu a medalha de ouro à frente da Yufei Zhang da China, e a Soryeon An da Coreia ficou com a medalha de bronze, e a Yufei Zhang em 2018 ficou com uma marca fraca, uma marca na casa de 57-40. Agora ela já conseguiu baixar de 56 segundos, e a Iki também conquistou a medalha de ouro no campeonato do Pan-Pacífico, derrotando a Kelsey Dahlia e a Emma McKeown da Austrália. Infelizmente, a Riccardo Iki não está no melhor da sua forma física, recuperou-se da leucemia, mas não há tempo de recuperar a antiga forma e ser uma das favoritas a pódio. No campeonato europeu, a Sarah Sjöström foi campeã com uma marca razoável, 56-23, uma boa marca, e superou a Rússia Timirovo e a Helena de Lido da Itália. E nos Jogos Pan-Americanos, os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro com a Kendall Stewart, com uma marca muito distante da que seria necessária para a conquista de medalha. O ranking mundial do ciclo, desse ciclo olímpico, 2017 a 2020, teve a liderança da Sarah Sjöström com 55-53, a Yufei Zhang da China registrou 55-62, considerando já as marcas desse, não desse ano, mas acho que foi do ano passado que a Yufei Zhang, em 2020 ela fez 55-62. 55-62, a Margaret McNeil 55-83 no Mundial de 2019, e a Hikaku Ikki, aquele 56-08. Essas foram as atletas que dominaram o ciclo em termos de marcas, a Emma McEwan ficou em quinto lugar, as norte-americanas, a Dahlia, a Kursa, em sexto e sétimo lugares, a Penny Olixiak do Canadá, mas aí marcas já mais distantes, marcas que já não garantem, já não garantem, uma medalha numa competição de nível olímpico, como as marcas da Penny Olixiak do Canadá, da Bielorrussa Anastasia Shkurdai e a francesa Marie Vattel. O ranking mundial da atual temporada, desse ano, tem a liderança da jovem norte-americana, a Tori Husky, que conquistou 55-66, é a líder do ranking mundial, fortíssima candidata à medalha de ouro. A chinesa, a Yufei Zhang, com 55-73, também é outra grande candidata à medalha de ouro, uma disputa intensa entre a norte-americana e a chinesa. E também a australiana, a Emma McEwan, entra nessa briga, ela que também conseguiu, na atual temporada, uma marca abaixo dos 56 segundos. Entretanto, a Margaret McNeil, do Canadá, mesmo estando aí em quarto lugar no ranking, é a atual campeã mundial, campeã mundial em 2019. A Claire Curzan está numa fase de ascensão e também pode melhorar sua marca e brigar por medalha. E outras atletas, essas norte-americanas, que não estarão presentes nessa prova, nos jogos, e as atletas com marcas acima de 57 segundos, realmente não possuem chance de medalha, a não ser que melhorem seus resultados. Os favoritos nos três níveis, a Sarah Seastrain, não está com resultado positivo, expressivo, na atual temporada. Ela andou contundida, estava se recuperando. Vamos ver como que ela chega aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu ainda a coloco como na condição de favorita medalha de ouro, juntamente com a Margaret McNeil, do Canadá, a chinesa Yufei Zhang, e a norte-americana, a Tori Husky. Lutando por pódio, a australiana, Emma McKeown, talvez Emma McKeown seria até mesmo uma candidata à medalha de ouro, a francesa Marie Vattel, a norte-americana, a Claire Curzan, e a Louise Hanson, da Suécia, poderão aí brigar por medalha. E na condição de zebras, vamos dizer, dos Dark Horse, a Anastasia Shkurdai, da Bielorrússia, as russas, Timirova Surkova, a canadense Savat, a Seyion Ahn, da Coreia do Sul, a grega, Nitum Tunak, e a Alana Pudar, da Bósnia. Essas atletas, de repente, acontecem muito na natação de uma atleta conseguir tirar um segundo e meio, dois segundos de suas marcas. Então, se elas conseguiriam um resultado assim, tirar um segundo e meio, elas lutam por medalha. Esse também é um lado interessante da natação, essa possibilidade de inversão dos resultados. Portanto, na atual conjuntura, creio que o Sem Borboleta teria aí a China como grande candidata à medalha de ouro, com a Yufay Tsang, e os Estados Unidos, com a Tori Husk, brigando por essa medalha de ouro. E a Margaret McNeil e a Sarah Seostran também, nessa disputa, junto com a Emma McKeown, da Austrália, todas elas em condições de conquistar medalha, de chegar ao pódio. Até mesmo conquistando uma medalha de ouro. Na prova dos 200 metros de borboleta, lá no Rio de Janeiro, a vitória da Mireia Belmonte, da Espanha, venceu bem, superou a Madeleine Groves, da Austrália, que ficou com a medalha de prata, e a japonesa, a Natsumi Hoshi, ficou com a medalha de bronze. Em 2017, no Campeonato Mundial, a Mireia Belmonte conquistou a medalha de ouro, à frente da Francisca Hentke, da Alemanha, e a Katinka Rossu, da Hungria, ficou com a medalha de bronze. No Campeonato Mundial de 2019, a húngara Boglarka Kappas superou as norte-americanas, a Halle Flickinger e a Kate Drebot, e também a Katinka Rossu, na final, e as três que foram superadas pela Kappas tinham marcas, tinham resultados mais expressivos do que o da húngara. entretanto, a húngara conseguiu, de forma heróica, vamos dizer assim, conquistar essa medalha de ouro. Os rankings mundiais também, assim como ocorreu na prova de 100 metros por boleta, tiveram quatro atletas liderando nas quatro temporadas, a Mireia Belmonte liderando em 2017, com os resultados do Campeonato Mundial, foram decisivos. Em 2018, a britânica Alice Thomas liderou o ranking, tendo a Halle Flickinger dos Estados Unidos, na segunda colocação, e a chinesa Yufei Zhang, na terceira colocação, e a Flickinger liderou o ranking mundial em 2019, olha que curioso, a Flickinger liderou, a Drebot ficou em segundo lugar, e a Katinka Rossu foi a terceira colocada, todas elas com resultados mais expressivos, resultados superiores, ao da húngara Boglarka Kappas. No entanto, na final do Campeonato Mundial, a Kappas conseguiu superar as atletas que tinham resultados melhores do que o dela. E em 2020, a Yifan Zhang, da China, conseguiu um grande resultado, 2'5'49", superando a japonesa Hasegawa, e a Yufei Zhang, da China, ficou na terceira posição. Yifan e Yufei, parece até dupla sertaneja, ficaram aí com duas posições, entre as posições de pódio desse ranking. Nos Jogos Asiáticos, a vitória da Yifan Zhang, da China, a Sashi Moshida, do Japão, com a prata, e a Suzuka Hasegawa, com bronze, com marcas fracas, acima de 2 minutos e 8 minutos. No Campeonato do Pan Pacífico, a Hallie Flickinger, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, à frente da Moshida, do Japão, e a Kate Drebot ficou com a medalha de bronze. No Campeonato Europeu teve a vitória, da Boglarka Kappas, à frente da Russa, Timirova, e da Alice Thomas, do Reino Unido, o Thomas conseguiu um grande resultado aqui, em 2018, 2 minutos e 5, mas não conseguiu converter esse resultado numa medalha de ouro no Campeonato Europeu. E nos Jogos Pan-Americanos, a Virginia Bardac, da Argentina, garantiu o título à frente da Canadense e da Norte-Americana. O ranking do ciclo teve a liderança da Mireia Belmonte, com 2,526, entretanto, a Mireia Belmonte não tem conseguido mais repetir seus bons resultados. Outra que também não está com grandes resultados, a alemã Francisca Hentick, 2,539, e a Alice Thomas, do Reino Unido, também, com 2,545. É curioso notar, perceber, que essas atletas tiveram grandes resultados nas temporadas anteriores, mas na atual temporada olímpica não estão com resultados expressivos. A Yifan Zhang, da China, não estará sequer nos Jogos Olímpicos, Suzuka Razeigawa, do Japão, também não está com grandes resultados, e a grande sensação é mesmo a chinesa Yufay Zhang, que lidera o atual ranking mundial. Foi seguida pela Haley Flickinger, a Katinka Hossu, a Yilin Zhu, outra chinesa, é Regan Smith, dos Estados Unidos, que é uma atleta mais competente na prova de 100 metros de estilo costas, principalmente os 200 metros de nado de costas, que ela quebrou o antigo recorde mundial da Melissa Franklin, nadando na casa de 2 minutos e 3, que é um resultado absurdo, nessa distância de 200 metros de nado de costas, mas ela agora está classificada no estilo borboleta. O ranking mundial da atual temporada de 2021 tem a Yufay Zhang, da China, liderando com 2,544, seguida pela Haley Flickinger, dos Estados Unidos, com 2,585, e a campeã mundial, Boglar Kakappas, da Hungria, com 2,650. A Regan Smith, dos Estados Unidos, com 2,699, ocupa a quarta posição, muito próxima da chinesa, a Li Yang, que tem 2,0703. Brianna Thursell, da Austrália, a Suzuka Hazegawa, do Japão, Elizabeth Deckers, da Austrália, com marcas próximas, e a Hiroko Makino, do Japão, e a Charlotte Hook, dos Estados Unidos, fecham aí a lista das 10 primeiras colocadas do atual ranking mundial. Algumas dessas atletas não estarão presentes nos Jogos Olímpicos. aqui na lista dos favoritos, já com várias atletas que já estão classificadas para os Jogos Olímpicos, já figuram nas delegações, as candidatas à medalha de ouro, a Heli Flickinger, dos Estados Unidos, a campeã mundial húngara, Boglar Kakappas, da Hungria. Aqui eu coloquei a Katinka Rossu, também como uma candidata à medalha de ouro, mas creio que seria melhor mudar essa posição da Katinka, porque realmente ela não está com resultado expressivo na atual temporada. Parece até um meio fora de forma. Foi muito mal no campeonato europeu, em provas em que era dominante, como a prova de 200 metros na do Medley. Então eu a coloco aí, lutando por uma posição de pódio. Assim como a Alice Thomas, do Reino Unido, que eu tirei dessa condição de favorita, a medalha de ouro, e a coloquei como uma atleta que irá brigar por pódio. Na condição de lutar por pódio, a alemã, a Francisca Hent, que é a Mireia Belmonte, mais pelo passado, nem sei se a Hent que estará nos jogos, mas mais pelo passado delas do que propriamente pelos resultados que tem demonstrado. A Brianna Thursell, da Austrália, a Riggie Smith, dos Estados Unidos, a chinesa Lian Yu, que possivelmente está numa fase de evolução, a Suzuka Hasekawa, do Japão, a própria Alice Thomas, que eu trouxe aí para outra classificação, e a Katinka Hossu, e que podem eventualmente causar alguma surpresa, a Hiroko Makino, do Japão, a húngara Liliana Schlag, e preciso saber quem é a húngara classificada, se é a Boglar Kakapas, se é a Katinka Hossu, ou se é a Liliana Schlag, a Seyion An, da Coreia do Sul, e a Laura Stephens, do Reino Unido, com chances remotas aí de beliscar, conquistar uma medalha nessa prova de 200 metros borboleta. Creio, então, portanto, que a briga realmente por medalha, as três maiores favoritas, no caso, seriam a chinesa, a Yufei Zhang, a húngara Kappas, e a norte-americana Flickinger. Se bem que, pelos resultados aqui, a Regan Smith, dos Estados Unidos, também está nessa briga, a Lian Yu, da China, e a Brianna Thussell, da Austrália, são fortes candidatas também a pódio. Lógico, vai depender da evolução dessas atletas dentro da competição. Portanto, China, Estados Unidos e Hungria as principais forças nessa prova. Agora, a prova dos 100 metros nados de costas, que teve a surpreendente vitória da Katinka Houssou, da Hungria, nos Jogos do Rio de Janeiro, à frente da Katyn Baker, dos Estados Unidos, e um empate entre a Kylie Messi e a Yan Huifu, e a Yuan Huifu, da China, que dividiu a medalha com a canadense Messi. E a Kylie Messi dominou os campeonatos mundiais de 2017 e 2019, conquistou a medalha de ouro, só que, incrivelmente, nesse mundial de 2019, a Regan Smith, dos Estados Unidos, no revezamento, conseguiu quebrar o recorde mundial com uma marca fantástica, muito superior, em relação à marca da canadense, e acabou alterando toda a configuração dessa prova. Também outras norte-americanas que garantiram medalha no mundial, a Katyn Baker, que foi medalhista olímpica, a Eolive Molligan, que foi bronze em 2019, e as australianas, a Amina Atherton e a Emily Zeebam, conquistando medalhas também nesse campeonato mundial. Então, de certa forma, Canadá, Estados Unidos e Austrália foram as forças dominantes nesses campeonatos mundiais. O ranking mundial também teve o domínio desses países, a Messi liderou em 2017, com 58 e 10, o resultado do campeonato mundial acabou sendo decisivo em termos de posição do ranking mundial, e a Emily Zeebam, da Austrália, a Katyn Baker, apenas trocaram de posições. Em 2018, a Katyn Baker liderou o ranking mundial à frente da Messi e da Zeebam, e em 2019, a configuração já foi outra, com a Regan Smith, com um resultado surpreendente, brilhante, o recorde mundial na distância, com 57 e 57, à frente da campeã mundial, a Kyle Messi, do Canadá, e outra canadense, fortíssima na prova, Taylor Ruck, que ficou em terceiro lugar no ranking mundial. Em 2020, o ranking mundial, uma temporada que teve, a Covid, afetando muito as competições, a Kayleigh McKeon, da Austrália, apareceu para o cenário, internacional, nessa prova, e conquistou a liderança do ranking mundial à frente da Regan Smith, e a japonesa, a Isoma, apareceu na terceira posição, com um bom resultado, que ainda precisa baixar um pouco mais para ter condições de pódio. Os Jogos Asiáticos tiveram a vitória da Natsumi Sakai, com uma marca fraca, a Kyle Messi foi campeã dos Jogos Pancos Pacíficos, e no Campeonato Europeu, a veterana russa, Anastasia Fisikova, conquistou a medalha de ouro. E nos Jogos Pan-Americanos, a Fuby Bacon, dos Estados Unidos, foi campeã à frente da representante do Canadá e da brasileira, Etienne Medeiros. De resultados significativos, perto do Campeonato Mundial, os resultados dessas competições continentais não foram tão significativos. O ranking mundial do ciclo, apontou até 2020, 2017 a 2020, a liderança da Regan Smith, dos Estados Unidos, com 36 centésimos à frente, da Kylie McKeon, da Austrália, e outra norte-americana, a Catherine Baker, ficando na terceira posição com 58 segundos. A Kylie Messi, do Canadá, aparecendo com 58 e 10, aí formando um grupo, um top four, nessa prova, e outras atletas, a Aissoma, do Japão, Emily Seabon, da Austrália, Taylor Huck, do Canadá, Mina Etherton, da Austrália, a chinesa Yan Huifu, aparecendo já com resultados não assim tão expressivos, que necessitam ser melhorados para poderem disputar medalha. O ranking mundial de 2021 já apresenta essa grande evolução das atletas, aquele McKeon da Austrália, com 57 e 45, o recorde mundial da prova, ela é a grande favorita à conquista da medalha de ouro, entretanto, a Kylie Messi, do Canadá, também na seletiva canadense, conseguiu um grande resultado, 57 e 70, e também briga por medalha. A Regan Smith, que não está no melhor da sua forma, ainda assim conseguiu baixar de 58 segundos, e apareceu aí outra forte competidora, a britânica Kathleen Dawson, para disputar medalha com as principais favoritas. Creio que essas quatro atletas, pelo menos na atual configuração da prova, são as candidatas ao pódio. A lista de favoritos, nos vários níveis que eu gosto de colocar, a Regan Smith, dos Estados Unidos, a canadense, a Kylie Messi, e a australiana, a Kay McKeown, candidatas à medalha de ouro, nessa prova. Será uma grande disputa entre Estados Unidos, Canadá e Austrália. Lutando por pódio, atletas que eventualmente poderão causar alguma surpresa, a Taylor Ruck, do Canadá, a Ryan White, dos Estados Unidos, a Emily Seabon, da Austrália, a húngara Katinka Rossua, atual campeão olímpico, a Aissoma, do Japão, e a Caitlyn Dawson, do Reino Unido, poderão causar essa surpresa. A Dawson, inclusive, se evoluir um pouco mais, poderia até mesmo brigar pela medalha de ouro. E na condição de zebras, a Margarita Panzera, da Itália, a Tsumisakai, do Japão, a Cassie Wilde, do Reino Unido, as russas, Fessikova Kameneva, a Shoei Peng, da China, e as holandesas, Toussaint e Wart, estão aí, figurando nessa prova. A prova de 200 metros, nado de costas, já teve uma grande surpresa, nos Jogos do Rio de Janeiro, a favorita, a Katinka Rossua, acabou derrotada, pela meia de Hadou, dos Estados Unidos, e a medalha de bronze, ficou com a Hillary Caldwell, do Canadá. Uma grande disputa, entre a de Hadou e a Rossua, com uma diferença, de apenas 6 centésimos, a norte-americana, surpreendeu a húngara. O campeonato mundial, de 2017, teve a vitória, da Emily Seabon, derrotou de novo, a Katinka Rossua, perdeu mais uma vez, e a Caitlin Baker, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de bronze. Entretanto, o mundial de 2019, aparece esse fenômeno, chamado Reagan Smith, dos Estados Unidos, crava uma marca absurda, de 2 minutos, 3,69, coloca quase, 2 segundos e meio, cerca de 2 segundos e meio, em cima da segunda colocada, a Kelly McKeown, da Austrália, e a Kyle Messer, do Canadá, fica com a medalha de bronze. Canadá, Austrália, Estados Unidos, e Hungria, circulando pelos pódios, dessa prova. O ranking mundial, de novo, a liderança, de 4 atletas diferentes, que foi uma característica, que está sendo, uma característica, dos rankings mundiais, desse ciclo olímpico. A Emily Seabon liderou, o ranking mundial 2017, com a marca, do campeonato mundial, seguida pela Rossu, e pela Messi, a Messi, no caso, tirando a Caitlin Baker, bronze no mundial, tirando a Caitlin Baker, do top 3, do ranking mundial. 2018, que não foi um ano, assim, de campeonato mundial, mas teve uma forte liderança, da Kyle Messer, com a marca, na casa de 2,5. E a norte-americana, a Caitlin Baker, e a Margarita Panzera, da Itália, entrando na briga, também, dessa prova. 2019, que foi o ano, de campeonato mundial, a Riga Smith, ainda quebrou o recorde mundial, acho que esse recorde mundial, foi quebrado, em alguma eliminatória, acho que não foi, na final, tanto que a final, foi 2,369. A Margarita Panzera, da Itália, tinha uma marca, de 2,572, mas não conseguiu, ganhar medalha, no mundial. E a Kyle Messer, com 2,594, foi a, terceira colocada, dentro desse ranking. Em 2020, que foi um ano atrapalhado, pela Covid, ainda assim, a australiana, Kayle McKeown, demonstrou uma grande evolução, fez 2,449, resultado brilhante, ficou à frente, da Regan Smith, dos Estados Unidos, e a Caitlin Baker, ficou na terceira posição, nesse ranking mundial. Portanto, da antiga briga, Estados Unidos, Hungria, Canadá, apareceu, a Austrália, entrou também, nessa disputa, e também a Itália, com a Marguerita Panzera. Nos Jogos Asiáticos, o resultado fraco, da chinesa, Yashin Liu, campeã com 2,765, nos Jogos Pan-Pacíficos, a Caitlin Baker, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, à frente da Taylor Huck, do Canadá, com a Regan Smith, ficando em terceiro lugar. O campeonato europeu, teve a vitória, da Marguerita Panzera, percebam que, as marcas assim, muito parecidas, entre a italiana, a norte-americana, a canadense, e nos Jogos Pan-Americanos, a Alexandra Walsh, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, com uma marca distante, com 2 minutos e 8. O ranking do ciclo, o ranking do ciclo, desse ciclo, 2017 e 2020, apontando a forte liderança, da Regan Smith, dos Estados Unidos, seguida pela Kelly McKeown, da Austrália, e a Emily Seabon, também da Austrália, ficando na terceira posição. Marguerita Panzera, com 2,572, é outra forte, concorrente na prova, e a Katinka Hossu, também 2,585, porém a Hossu, não está com grandes resultados, na atual temporada, a Kyle Messi, do Canadá, em sexto lugar, seguida pela Caitlin Baker, pela Taylor Ruck, a Shuei Peng, da China, e a Mina Atherton. O ranking mundial, da temporada atual, deixa eu colocar aqui, o ranking mundial, tem a liderança, da Kelly McKeown, com resultado muito forte, 2,428, nos Jogos Olímpicos, deve baixar de 2,4, a Marguerita Panzera, da Itália, é a segunda colocada, também com resultado, muito expressivo, que pode lhe garantir medalha, nesses Jogos Olímpicos, e a Ryan White, dos Estados Unidos, aparecendo aí, entre as melhores, não apareceu, nesse ranking do ciclo, mas, porém, com seus resultados, na seletiva norte-americana, ela apareceu aí, com um bom resultado, 2,573, também, forte candidata, a pódio, temos ainda, Emily Seabon, a Fab Bacon, a Kyle Massey, a Regan Smith, que está fora, dos jogos, dessa prova, e outras norte-americanas, a Staden, a Baker, e a britânica, a Wild, Lógico, essa prova, é decidida, por atletas, que conseguirem nadar, na distância, abaixo de 2,650, e, creio até, que, abaixo de 2,6, será a exigência, para estar no pódio, então, portanto, nos três níveis, creio que, a Kelly McKeown, da Austrália, é a grande favorita, para vencer, essa prova, ela é, realmente, está, um nível acima, das demais, principalmente, com a, com a má fase, que, que, que vem passando, a, a Catinca Rossu, a Marguerita Panzeira, da Itália, é outra forte, candidata ao pódio, agora, não sei, né, aqui, nessas candidatas ao pódio, temos a Kelly Massey, do Canadá, a Marguerita Panzeira, da Itália, a Taylor Huck, do Canadá, a Emily Siebel, da Austrália, as norte-americanas, a Ryan White, a Phoebe Bacon, e a húngara, a Catinca Rossu, a Rossu, não está bem, não está conseguindo grandes resultados, não sei se terá força, se conseguirá voltar, para os seus bons tempos, para os seus bons resultados, e atletas que, poderão, eventualmente, causar alguma surpresa, a húngara, a guriã, as chinesas, Shuei e a Chin, a russa, o Stinova, as britânicas, Dawson e Wild, as holandesas, Tussan e Ruwendal, e a Grabovski, da Áustria, aí, figurando, quem sabe, numa final olímpica, dentro dessa prova, porque, essas oito aqui, poderão, inclusive, fechar a final, serem as finalistas, dos Jogos Olímpicos, de Tóquio, agora, descendo, o revezamento, 4% livre, é um revezamento, que a Austrália, vem vencendo, nas últimas, quatro edições, dos Jogos Olímpicos, a Austrália, obteve, três vitórias, foi campeã, no Rio de Janeiro, com a forte marca, de 3,30, meia a cinco, entretanto, foi a única prova, feminina, vencida, pela Austrália, e também, em 2012, a Austrália, foi, venceu, somente, essa prova, no feminino, depois de ter dominado, as vitórias, nos Jogos de 2008, teve um grande resultado, em 2008, a Austrália, em 2012, e, 2016, vencendo, apenas, uma prova, feminina, a Austrália, com a medalha de ouro, dos Jogos Olímpicos, do Rio de Janeiro, os Estados Unidos, foram medalhistas, de prata, e o Canadá, ficou com a medalha, de bronze, no campeonato mundial, de 2017, os Estados Unidos, alcançaram, uma surpreendente vitória, em cima da Austrália, a Holanda, ficou com a medalha, de bronze, a Holanda, que foi campeão, olímpica, em 2008, e em 2019, a Austrália, retomou seu título, bateu os Estados Unidos, e o Canadá, chegou ao pódio, confirmando sua força, na prova, principalmente, sendo a atual, a última medalhista, olímpica de bronze, nos rankings mundiais, a liderança dos Estados Unidos, em 2017, os resultados do mundial, serviram para, para o ranking, em 2018, a Austrália, alcançou a primeira posição, no ranking, com uma marca melhor, até, do que alcançada, no mundial, pelos Estados Unidos, um ano antes, e em 2019, de novo, o resultado do ranking, do ranking mundial, foi resultado, do campeonato mundial, mundial, 2020, um ano atípico, a França, liderou o ranking, com 3,35, um ano atípico, por causa da Covid, portanto, nem deve ser considerado, os jogos asiáticos, o Japão, campeão, em 2018, no Pan Pacífico, Austrália, em 2018, com um grande resultado, inclusive, foi o resultado, que, serviu para o ranking mundial, para a liderança, do ranking mundial, o campeonato europeu, de 2018, teve a vitória, da França, diante da Holanda, da Dinamarca, em 2019, os Estados Unidos, vencer os jogos pan-americanos, à frente do Brasil, mas com uma equipe, que não é a equipe principal, o ranking mundial do ciclo, teve a Austrália, liderando, com 3,30, 21, à frente dos Estados Unidos, 3,31, 0,2, e o Canadá, com 3,31, 7,8, ocupou a terceira colocação, no ranking, desse ciclo, e a Holanda, com 3,32, 64, fecha, aí na minha opinião, a lista, dos quatro países, que deverão, disputar as medalhas, desses Jogos Olímpicos, de Tóquio, Suécia, França, China, Japão, Dinamarca, Reino Unido, lutarão, para figurarem, na final Olímpica, e quem sabe, em virtude, de alguma desclassificação, ou alguma atleta, das equipes favoritas, não consiga ir bem, quem sabe, eventualmente, possam atingir, conseguir uma medalha, de bronze, porém, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Holanda, são os grandes favoritos, para dominarem o pódio, dessa prova, o ranking mundial, de 2021, também, completamente descaracterizado, não houve, assim, uma grande disputa, e o Reino Unido, liderou esse ranking, à frente de Holanda, e França, mas, realmente, as grandes forças, são mesmo, Estados Unidos, Austrália, Canadá, e a própria Holanda, se bem que, nesse campeonato europeu, a Holanda, teve um resultado fraco, a lista de favoritos, Austrália, Estados Unidos e Canadá, lutando pela medalha de ouro, Holanda e Suécia, podendo lutar por pódio, e na condição de zebras, China, França, Japão, Alemanha, Dinamarca, e Reino Unido, portanto, esse 4 por 100 metros, nado livre, eu aposto, numa vitória da Austrália, com os Estados Unidos, talvez, numa terceira colocação, porque, a seletiva norte-americana, foi muito fraca, atletas com um tempo, não muito significativo, acabaram ficando, com a vaga na equipe, a Simone Manuel, por exemplo, nem vaga no revezamento conseguiu, talvez, seja incluída, durante os jogos, não sei, mas, realmente, os Estados Unidos, aí, correndo risco, de não conquistarem medalha, na prova, porém, eu aposto, que os Estados Unidos, conseguirão, se manter no pódio, o revezamento, 4 por 200, na do livre, os Estados Unidos, foram campeões olímpicos, no Rio de Janeiro, com um grande resultado, com 7,43, 3,03, a Austrália, ficou com a medalha de prata, e o Canadá, obteve a medalha de bronze, também, com um grande resultado, o campeonato mundial, 2017, teve a vitória, dos Estados Unidos, à frente da China, a China, com um bom resultado, superando a Austrália, e, no Mundial de 2019, porém, a Austrália, retomou essa liderança, a Austrália, valendo-se, da força, da Emma McEwan, e também, da Ariane Titimus, a Ariane Titimus, está fantástica, na distância, de 200 metros, e poderá comandar, mais uma vitória, da Austrália, nessa prova, do revezamento, 4 por 200 metros, lembrando, que os Estados Unidos, das últimas, 6 edições olímpicas, os Estados Unidos, venceram, 5 vezes, a Austrália, foi campeã, em 2008, apenas, os rankings mundiais, 2017, a liderança, dos Estados Unidos, o resultado, do Mundial, serviu para o ranking, 2018, a Austrália, assumiu a liderança, frente dos Estados Unidos, com o Canadá, em terceiro lugar, 2019, os resultados, do campeonato mundial, asseguraram, as 3 primeiras, colocações, do ranking mundial, a Austrália, batendo os Estados Unidos, por apenas, 37 centésimos, e em 2020, o Japão, um ano atípico, liderando com 8 minutos e 1, um resultado que não deve ser considerado, os Jogos Asiáticos, de 2018, vencidos pela China, com 7,48, 61, no Pan Pacífico, a vitória da Austrália, que foi a marca que deu a liderança para a Austrália, no ranking mundial, o campeonato europeu, de 2018, vencido pelo Reino Unido, com um resultado que não garante pódio, um Olímpico, e em 2019, os Estados Unidos, com uma equipe B, C, D, conquistando o título dos Jogos Panamericanos, mas com um resultado muito fora dos padrões olímpicos. O ranking mundial do ciclo, 2017 a 2020, a Austrália na liderança, com 7,41,50, os Estados Unidos, logo atrás, com 7,41,87, e o Canadá, com 7,44,35, também um grande resultado. A China, em quarto lugar, com 7,44,96, só que a China não está conseguindo grandes resultados, na distância de 200 metros, tem apenas um atleta, com um forte na prova. A Rússia teve um bom resultado, ficou em quinto, com 7,48, mas também não está apresentando grandes resultados individuais. Portanto, essa é uma prova em que o pódio realmente deverá ficar entre Austrália, Estados Unidos, e Canadá. Aqui o ranking mundial de 2021, a liderança do Reino Unido, uma marca que não se deve considerar, prefeito de pódio, e os favoritos, a Austrália candidata à medalha de ouro, Estados Unidos também brigando pela medalha de ouro, mas a Austrália, com um grande resultado da Ariane Titimus, na atual temporada, dificilmente a Austrália perde essa prova, mas nunca se sabe o que pode acontecer nessas grandes competições, e lutando por pódio, o Canadá e a China vão disputar entre si a medalha de bronze. Na condição de zebras, Rússia, Japão, Hungria, Alemanha, Holanda, França, Reino Unido, esses países poderão, eventualmente, vão lutar mais para chegar à final do que propriamente por uma medalha. A prova de 50 livres, 50 metros estilo livre, uma prova mais rápida da natação de piscina. A dinamarquesa, Pernille Blum, conseguiu um grande resultado nos Jogos Olímpicos de 2016, bateu a norte-americana, Simone Manuel, e a Alexandra Heracimene, da Bielorrússia, foi a medalhista de bronze. Uma prova em que o favoritismo era das australianas, a Kate e a Bronte Campbell tinham as melhores marcas do ano, aquela coisa toda, só que nos Jogos Olímpicos não conseguiram render o que se esperava delas. Isso é algo que ocorre com alguma frequência com as australianas. Em 2017, o campeonato mundial com as australianas, com as irmãs Campbell, eu quero dizer. Em 2017, o campeonato mundial teve a vitória fantástica da sueca, a Sarah Sjöstrøy, com 23,69, um tempo fortíssimo. A Hanomi Kromov-Joyo, da Holanda, que foi campeã olímpica em 2012. A Kromov-Joyo foi campeã olímpica, ficou com a medalha de prata. E a Simone Manuel, a campeã olímpica dos 100 metros, de 2016, ficou com a medalha de bronze. Ela foi medalhista de prata na distância, nos Jogos do Rio de Janeiro. E a Simone Manuel, em 2019, teve uma grande temporada, conquistou a medalha de ouro, batendo a Sarah Sjöstrøy por 2 centésimos, e a Kate Kemp, da Austrália, garantiu a medalha de bronze. Nenhuma delas, porém, conseguiu baixar da casa dos 24 segundos. Curioso notar que a Manuel perdeu por 2 centésimos para a Blumen nos Jogos Olímpicos e derrotou a Sjöstrøy também por 2 centésimos no Mundial de 2019. Portanto, a Holanda, a Suécia, a Estados Unidos e a Austrália dividindo as medalhas do Campeonato Mundial. 2017 a 2019, a Sarah Sjöstrøy da Suécia dominou a prova, liderou o ranking mundial. Várias outras atletas, a Kate Kemp, e a Simone Manuel conseguiram chegar pelo menos duas vezes entre as três primeiras no ranking e foram acompanhadas pela Pernille Blum da Dinamarca e pela holandesa Cromov Jojo em 2017. Nos Jogos Asiáticos, a Hikaku Ikida, o Japão, foi campeã com um resultado não muito expressivo. Nos Jogos do Pan Pacífico, um resultado brilhante da Kate Kemp, em 2018, chegando a 23-8-1, batendo por quase, batendo por 41 centésimos a norte-americana Simone Manuel e a Emma McKeown ficando com a medalha de bronze. O campeonato europeu, a Sarah Sjöstrøy demonstrou uma força absurda, conquistou a medalha de ouro um centésimo à frente apenas da Pernille Blum da Dinamarca e a Hanoumi Krumov Jojo ficou com a medalha de bronze e no campeonato pan-americano, a brasileira Etienne Medeiros ficou com 24-88, conquistou o título pan-americano, mas um resultado muito distante do que seria ideal para uma disputa de medalha olímpica. O ranking do ciclo olímpico 2017 a 2020, a liderança da Sarah Sjöstrøy foi a atleta que fez a melhor marca de todo o ciclo. Ela, infelizmente, andou machucada, está se recuperando, tentando retomar os seus grandes tempos, as suas grandes marcas. A Pernille Blum foi a segunda melhor dentro desse ciclo em termos de resultado e a Kate Campbell da Austrália fechou aí a lista das três primeiras, as três atletas com melhores resultados. Hanoumi Kromovijoyo retornando aos bons tempos ficou em quarto lugar e a Simone Manuel fecha a lista das atletas que conseguiram cobrir a distância dentro desse ciclo olímpico em menos de 24 segundos. Depois aparecem a chinesa Chang Liu, a Bronte Campbell da Austrália que não se classificou para os Jogos Olímpicos, Maria Kameneva da Rússia, Emma McKeon da Austrália, Taylor Ruck do Canadá e a Michelle Coleman da Suécia. O ranking mundial de 2021 tem a Emma McKeon da Austrália liderando com 23,93 um centésimo à frente da Kate Campbell também da Austrália e a Hanoumi Kromovijoyo com 23,97 completa o trio que conseguiu baixar dos 24 segundos nessa distância. A Pernille Bluvo com 24,06 é outra atleta forte na prova que pode surpreender. Aliás, em 2016 ela fez 24,07 agora ela está com 24,06 está com um resultado melhor do que ela assegurou a medalha de ouro no Rio de Janeiro. A polonesa Katarina Wazic também aparece com grande destaque a norte-americana Claire Kursan é outra atleta com bom resultado 24,17 só que ela não é a atleta que conseguiu a vaga na equipe norte-americana. A atleta que conseguiu a vaga é essa daqui a Abey Weitzel que ocupa a nona posição no ranking mundial. A Sarah Sjöström está com 24,25 está se recuperando certamente poderá baixar dos 24 segundos e lutar pela medalha de ouro. A russa Kameneva 24,20 a Remskerk da Holanda 24,28 são atletas que figuram entre as melhores do mundo. A Simone Manuel que perdeu a vaga nos 100 metros acabou conquistando a vaga na equipe norte-americana na distância de 50 metros também luta para recuperar seus melhores resultados e poder chegar aos jogos de Tóquio de forma competitiva. Aqui a lista de favoritas lutando pela medalha de ouro temos vários atletas podendo brilhar na prova fica difícil fazer até uma previsão de que atleta poderá ser a campeã ou definir até as três medalhistas Hanomi Hanomi Kromovidjojo que atletas que poderão ser as medalhistas nessa prova realmente é muito difícil creio há uma tendência da Austrália conquistar a vitória pelos resultados que vem conseguindo na temporada mas realmente é muito difícil está difícil temos seis atletas em condições de conquistar a medalha de ouro a Sarah Shustren a Simone Manuel a Kate Kemp a Emma McKeon a Pernille Bloom e a Hanomi Kromovidjojo realmente difícil essa determinar que atleta poderá dominar essa prova pelo que estão produzindo as australianas são favoritas porém a Sarah Shustren é uma atleta que não pode ser jamais ignorada e também a norte-americana Simone Manuel outra forte candidata a pódio não sei realmente talvez seja a prova com maior expectativa em termos de competitividade várias atletas podendo lutar pela medalha de ouro todas elas em condições parecidas se bem que a Sarah Shustren da Suécia e a Manuel dos Estados Unidos não estão com grandes resultados ainda estão evoluindo dentro da temporada e já as outras quatro competidoras já estão num nível um pouco mais à frente então é difícil fazer essa previsão lutando por pódio ainda a Vazic a Catarina Vazic da Polônia Maria Kameneva da Rússia a Yufay Zhang da China e a Femke Hermes Kerk da Holanda também se evoluírem suas marcas poderão entrar nessa briga lá com as seis favoritas na condição de zebras a Hopkin Coleman Sanchez Heracimene a Ru Weitzel e Surkova todas elas eventualmente podendo chegar a uma final e causar alguma surpresa e conquistar uma medalha na prova de 100 metros na Dolivins no Rio de Janeiro houve um resultado incrível um empate entre a canadense a Penny Oleksiak e a norte-americana Simone Manuel o resultado não foi tão expressivo as australianas tinham melhores marcas foi realmente uma grande surpresa essa vitória da Simone Manuel e da Penny Oleksiak e a Sarah Sjostran ficou com a medalha de bronze nos campeonatos mundiais depois a Simone Manuel confirmou sua força derrotou a Sarah Sjostran em 2017 a Pernille Bloom e em 2019 de novo a Simone Manuel garantiu a medalha de ouro à frente da Kate Campbell e da Sarah Sjostran só que para esses jogos de 2021 a Simone Manuel não conseguiu vaga na equipe norte-americana e as norte-americanas estão com atletas que não tem marcas tão expressivas para serem competitivas e chegarem ao pódio nesses jogos olímpicos de Tóquio o ranking mundial teve a liderança em 2017 a Sarah Sjostran com resultado brilhante 51-71 mas não foi suficiente então percebam ela ficou ela ficou 60 centésimos acima do seu melhor resultado e perdeu a medalha de ouro do campeonato mundial para a norte-americana Simone Manuel que registrou sua melhor marca naquela temporada e portanto a Manuel conseguia pelo menos os seus melhores resultados nas grandes competições a Comerford dos estados ficou com a terceira posição no ranking mundial mas não conseguiu se garantir nos jogos olímpicos agora em Tóquio em 2018 tivemos as Campbell a Kate e a Bronte liderando o ranking mundial a Manuel na terceira posição e a Simone Manuel liderou o ranking mundial em 2019 à frente da Kate Campbell e da forte sueca Sjostran em 2020 a Covid atrapalhou as competições e a Emma McKeon da Austrália apareceu na liderança com uma marca não tão expressiva mas suficiente para dar a ela o primeiro lugar no ranking mundial nos jogos asiáticos tivemos a Rikaku Iki do Japão com resultado acima dos 53 segundos resultado fraco para a medalha olímpica porém nos jogos pan-pacíficos a Kate Campbell obteve uma forte vitória sobre a Simone Manuel em 2018 o campeonato europeu a Sarah Sjostran foi campeã com resultado não muito expressivo e os jogos pan-americanos de 2019 tiveram a vitória da Margot Gear dos Estados Unidos também com resultado não muito expressivo acima de 54 segundos difícil até para garantir posição numa final olímpica o ranking mundial do ciclo a Sarah Sjostran foi a única que baixou da casa dos 52 segundos a Kate Campbell obteve um grande resultado 52-03 e foi seguida pela Simone Manuel dos Estados Unidos que fez 52-04 lembrando que a Simone Manuel não conseguiu vaga nos jogos olímpicos para este ano em Tóquio Bronte Campbell da Austrália e Emma McKeown ficaram em quarto e quinto lugares outra que não conseguiu vaga a Mallory Comerford dos Estados Unidos ficou em sexto lugar a Pernille Bloom da Dinamarca foi a sétima colocada seguida da Canadense Hulk da Bonnet da França e da Cromovie Jojo da Holanda o ranking mundial de 2021 tem a Emma McKeown com bom resultado Emma McKeown pode evoluir pode melhorar sua marca 52-29 pode dar uma vitória e a Austrália a Austrália realmente com um time de natação muito forte a natação feminina a Kate Campbell também poderá chegar ao pódio tem potencial para melhorar seus resultados mas creio que talvez depende muito da Sarah Schuster a Sarah Schuster não está com um tempo bom então não sei se ela consegue chegar a tempo de conseguir enfrentar desafiar esse domínio das australianas a Penny Oleksiak do Canadá é outra força na prova a Kate Campbell também então eu creio que Austrália e Canadá estejam numa melhor rota para eventualmente chegarem ao pódio só que as holandesas a Femke Rimeskerk e a Hanami Cromovie Jojo tem também condições de melhorar seus resultados principalmente a Cromovie Jojo e causar alguma surpresa e abalar esse favoritismo das australianas é uma prova que está em aberto as australianas são as líderes mundiais creio que poderão conquistar duas medalhas nessa prova mas as nadadoras ainda tem resultados superiores a esses que estão figurando no ranking mundial então se elas conseguirem produzir seus melhores resultados por exemplo a Sarah Searstrang a Hanami Cromovie Jojo a Penny Oleksiak então muda um pouco a configuração da prova mas isso também serve para as australianas principalmente para Kate Campbell então na lista de favoritos dos quatro níveis Kate Campbell e Emma McKeon candidatas a fazer uma dobradinha para a Austrália medalha de ouro e de prata e a Sarah Searstrang a Penny Oleksiak brigando por pódio brigando também pela medalha de ouro só que a Oleksiak tem mais a seu favor o fato de ser a atual campeã olímpica do que propriamente resultados tão expressivos na atual temporada a Sarah Searstrang também necessita melhorar para realmente chegar competitiva e confirmar seu favoritismo lutando por pódio a Taylor Huck do Ruck do Canadá e as holandesas Rimes Kerk e Koromov Jojo na condição de Zebra aparecem vários atletas a Anderson do Reino Unido as norte-americanas Baitzel e Brown a canadense Bloom a Bonet e Mattel da França as chinesas Junxuan Yang e King Feng Wu e a britânica Hopkin e a russa Kameneva agora a prova dos 200 metros nato livre já já é uma prova que está em outra realidade a Kate Lideck foi a campeã olímpica no Rio de Janeiro com um bom resultado 1-53-7-3 derrotou a sueca Sarah Sjöström e a australiana Emma McKeown na verdade a McKeown ficou bem distante da Sarah Sjöström e a Lideck conseguiu uma vitória assim não tão apertada demonstrando sua versatilidade porque a Kate Lideck é uma atleta que nada dos 200 aos 1.500 metros e nos jogos do do Rio de Janeiro a Kate Lideck nada menos nada menos venceu nada menos nada mais venceu as provas de 200 metros nato livre 400 livre e 800 livre o que é realmente um resultado muito significativo e ela igualou o feito de outra norte-americana a Debbie Meyer Debbie Meyer que fez o mesmo feito alcançou o mesmo feito de vencer essas três provas nos Jogos Olímpicos de 1968 no México já em 2017 o campeonato mundial teve a vitória da Federica Pelegrini mas com um resultado muito acima do alcançado pela Kate Lideck nos Jogos Olímpicos curiosamente exatamente um segundo de diferença a Lideck ficou com a medalha de prata com um resultado fraco de 1,55 dividindo posição com a Emma McHugh da Austrália portanto Emma McHugh e Kate Lideck mantiveram-se no pódio depois dos Jogos Olímpicos e no Mundial de 2019 de novo a Federica Pelegrini da Itália causou grande surpresa conquistou mais uma vez a medalha de ouro título mundial a Pelegrini que foi campeã olímpica em 2008 portanto 19 anos depois de ter sido campeã olímpica 19 não aliás 11 anos depois de ter sido campeã olímpica a Pelegrini conquistou o título mundial derrotou a Ariane Titimus da Austrália uma sensação uma jovem sensação aí da Austrália que vem aí para lutar por várias medalhas nesses Jogos Olímpicos e talvez seja a grande sensação da natação feminina e deixou a Sarah Schuster da Suécia outro forte nome da prova prata nos Jogos de 2016 ficou com a medalha de bronze os rankings mundiais tiveram essa prova dos 200 metros apresenta várias atletas se alternando na liderança dos rankings mundiais em 2017 a liderança da Kate Lideck à frente da Pelegrini e da Emma McHugh da Austrália em 2018 a liderança já foi de outra atleta a Taylor Rook do Canadá à frente da Lideck e da Titimus a Ariane Titimus aparecendo aí já evoluindo na prova e em 2019 a Pelegrini com o seu título mundial liderou também o ranking mundial superando por 5 centésimos apenas a Ariane Titimus da Austrália e a Emma McHugh ficando na terceira posição nesse ranking mundial 2020 um ano totalmente descaracterizado por causa da Covid a Steve-Han Hofei de Hong Kong alcançou a liderança do ranking mundial mas com uma marca muito significativa 1 minuto 54-44 à frente da Kate Lideck dos Estados Unidos e a Junshuan Yang da China com 54-98 depois nos campeonatos continentais os jogos asiáticos a vitória da Bing Jeeli com 1,56 marca muito fraca no Pan Pacífico porém em 2018 a Taylor Ruck com um resultado muito forte que lhe garantiu a liderança do ranking mundial de 2018 1,54 o campeonato europeu também a francesa Charlotte Bonnet com um bom resultado abaixo de 1 minuto 55 e porém nos jogos pan-americanos a Claire Hasmus dos Estados Unidos com 1,58 um resultado fraco sem chance de medalha o ranking mundial do ciclo a liderança da Federica Pelegrini com 1,54 22 uma marca forte à frente da Ariane Titimus por apenas 0,05 e a Taylor Ruck do Canadá empatando com a Siobe Han Half de Hong Kong com 1,54 44 quinto lugar a Emma McKeon da Austrália 1,54 55 Kate Ledeck 1,54 56 Sarah Sjostren 1,54 78 percebam o equilíbrio que há dentro que havia pelo menos dentro dessa prova nesse ciclo mundial de 2017 a 2020 entretanto o ranking atual o atual ranking mundial dessa prova a Ariane Titimus fez uma uma prova perfeita no campeonato australiano nas seletivas australianas conquistou uma fantástica marca de 1,5309 ameaçando o antigo recorde mundial que pertence a Federica Pelegrini 1,5298 creio que nos Jogos Olímpicos a Titimus tem grandes condições de conquistar a medalha de ouro inclusive quebrando o recorde mundial da Pelegrini a norte-americana Kate Lideck com 1,5440 é uma forte candidata a medalha de prata deve conquistar a medalha de prata nessa prova entretanto a chinesa Junxuan Yang que tem 1,5457 as chinesas com muito mistério dentro da natação feminina sempre tentando reeditar aquela equipe dos anos 90 que assombrou o mundial no mundial em 1994 para depois já se perceber que havia muito doping ali e com isso toda aquela magia acabou virando pesadelo e a China com 12 medalhas de ouro do mundial de 94 nos Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta conquistou apenas uma medalha de ouro com a Jingli na prova dos 100 metros nado livre a Emma Maquion conquistando em quarto lugar no ranking mundial briga por pódio junto com a chinesa junto com a norte-americana a Sylvie Han Halfway de Hong Kong com resultado pior do que havia registrado quando ela liderou o ranking mundial mas também é uma atleta muito competitiva é uma briga muito intensa nessa prova em virtude dos tempos muito próximos das atletas a exceção da Ariane Titimos que realmente na atual temporada está um pouco à frente aliás muito à frente das demais competidoras a lista de favoritos portanto a disputa pela medalha de ouro entre a Ariane Titimos da Austrália e a Kate Lideck dos Estados Unidos com a Titimos muito à frente da Lideck eu coloco a Lideck lutando por ouro até por respeito mas na verdade a Titimos está bem à frente e lutando por pódio a Emma Maquion da Austrália a Austrália podendo ganhar mais uma medalha nessa prova Hong Kong com a Sylvie Han Halfway a China com o Jun-Chuan Yang a Federica Pelegrini que não está com grandes resultados talvez nem seria uma candidata a pódio e a Sarah Sjöström que está tentando retomar seus bons tempos para poder lutar por pódio na condição de zebra vamos dizer assim dark horse como se costuma falar em inglês aí temos a holandesa Rimes Kerk a francesa Bonet as canadenses o Alexiak McIntosh a Shirai do Japão o Schmidt dos Estados Unidos Alisson Schmidt por exemplo foi a campeã olímpica dos jogos de 2012 lá em Londres então ela está aí lutando por uma por uma posição tentando retornar ao pódio mas não tem marcas significativas tão significativas para isso a Michelle Coleman da Suécia a Ungara Rossul a Anderson do Reino Unido e a Semanova da República Tcheca são as atletas que poderão aí eventualmente figurarem na final olímpica e poder tentar lutar por uma medalha entretanto Ariane Tittimus da Austrália Kate Lideck dos Estados Unidos Emma McKeown da Austrália Xiaobhan Halfway de Hong Kong e a chinesa Junshuan Yang são hoje as melhores pelo menos até o momento do que na atual temporada mas a expectativa fica em torno da Pelegrini e também da sueca da Seostran a prova de 400 metros na do livre que teve a vitória da Kate Lideck realmente muito superior em relação ao resto do mundo quebrou o recorde mundial derrotou a Jasmine Carlin do Reino Unido e a Les Smith dos Estados Unidos assegurou a medalha de bronze nos mundiais em 2017 a Kate Lideck conquistou a medalha de ouro baixando dos 4 minutos a Les Smith ficou com a medalha de prata e a Bingeli da China foi a medalhista de bronze entretanto em 2019 já na evolução dessa australiana da Ariane Titimus a Ariane Titimus conquistou a medalha de ouro derrotou uma Kate Lideck que estava passando por problemas de saúde que comprometeram seu desempenho mas não ao ponto de tirarem ela do pódio ela ainda conseguiu garantir essa medalha de prata e a Les Smith ainda baixou seu tempo e conquistou a medalha de bronze entretanto a Les Smith na selestiva norte-americana não conseguiu vaga na equipe e uma outra representante com uma marca muito mais fraca acabou ficando Page Maiden acabou ficando com a vaga da equipe norte-americana os rankings mundiais tiveram a liderança fortíssima da Kate Lideck em 2017 e 2018 baixando dos 4 minutos só que em 2018 a Ariane Titimus da Austrália foi para também foi para baixar da casa dos 4 minutos e a Les Smith ficou na terceira posição em 2019 a Titimus tomou para si a liderança do ranking mundial a Lideck não conseguiu fazer frente a Titimus e a Smith ainda a Les Smith dos Estados Unidos ainda se manteve no pódio entre as 3 primeiras tanto a Les Smith quanto a Kate Lideck ficaram nesse ciclo entre as 3 primeiras do mundo em 2020 a Kate Lideck liderou o ranking mundial com 3,59 mesmo numa temporada afetada pela Covid a norte-americana conseguiu um grande resultado conseguiu baixar dos 4 minutos e foi seguida pelas chinesas a Jianjahri Wang e a Muhantang que ficaram em segundo e terceiro lugares respectivamente os jogos asiáticos de 2018 tiveram a vitória da Jianjahri Wang da China em 2018 a Kate Lideck derrotou a Ariane Titimus na disputa dos jogos pan-pacíficos foi aí que a Titimus conseguiu baixar dos 4 minutos a Les Smith ficou com a medalha de bronze e no campeonato europeu a italiana Simona Quadarella que é uma atleta mais forte em distâncias maiores de 800 e 1500 metros porém conseguiu o título europeu à frente da húngara Kessler e da britânica Ribot e nos jogos pan-americanos a Delfina Piniachelo da Argentina conseguiu a medalha de ouro com uma marca fraca acima de 4 minutos e 10 não suficiente para a disputa de medalha olímpica o ranking do ciclo teve a liderança da Kate Lideck com um forte resultado 3,5794 porém um resultado que não fez frente ficou um pouco distante do recorde que ela estabeleceu no Rio de Janeiro Ariane Titimus com 3,587,6 ficou em segundo lugar nesse ranking e a Les Smith dos Estados Unidos com 4,129 foi a terceira colocada muito pressionada pela húngara a Anya Kessler que ficou apenas 2 centésimos atrás da norte-americana e a chinesa a Bing Jelly que também alcançou uma marca na casa dos 4 minutos e 1 ficando na quinta posição a Jianjahi Wang da China foi sexta colocada a quadarela da Itália em sétimo a alemã Sarah Kohler que é especialista em distâncias maiores ficou na oitava colocação outra chinesa Yuhan Zhang em nono lugar e a Boglar Kakapas da Hungria fechou a lista das 10 maiores das 10 primeiras colocadas do ranking do ciclo olímpico 2017 a 2017 já em 2021 Ariane Titimus na seletiva australiana quase quebrou o recorde mundial da Kate Liddick colocou uma pressão enorme em cima do recorde mundial da Kate Liddick e realmente mandou sinais para a norte-americana de que olha a medalha de ouro nessa distância vai ser minha de novo e a Kate Liddick tem a segunda marca da temporada um resultado abaixo dos 4 minutos mas realmente terá que se reinventar para poder encarar essa fortíssima australiana Ariane Titimus a Bing Jelly da China ocupa a terceira posição no ranking mundial também com resultado muito forte muito à frente das demais competidoras é seguida pela russa Igor Ova outra australiana Tamsin Cook as norte-americanas e a Leia Smith apenas com 4-4-8-3 em 9º lugar fora dos Jogos Olímpicos perdeu a vaga para a décima colocada do atual ranking mundial a Page Maiden dos Estados Unidos a Kia Melberton da Austrália ficou aí em 8º lugar a Simona Quadarella da Itália mas realmente a briga na prova a briga pela medalha de ouro é entre a australiana Ariane Titimus e a norte-americana Kate Lideck creio que a medalha de bronze deverá ficar com a chinesa Bing Jelly e na condição de zebras as húngaras a Capas a australiana Cook as russas a Zegorova a Kipitnikova a Aleman Köhler a Mireia Belmonte da Espanha nem sei se irá aos jogos está com um resultado muito fraco não sei se tem tempo ainda de se recuperar a Muhantang da China é na na também figurando nessa prova a Maiden dos Estados Unidos e a McIntosh do Canadá já na prova de 800 metros nado livre a Kate Lideck conquistou a medalha de ouro de forma absurda nos Jogos Olímpicos colocou quase 12 segundos de diferença em cima da segunda colocada a Jasmine Carlin do Reino Unido e a húngara Boglarka Capas ficou com a medalha de bronze com 8 minutos e 16 no Campeonato Mundial de 2017 a Kate Lideck conquistou a medalha de ouro derrotando a Benjeli da China que marcou 8 minutos 15 e 46 ficando quase 3 segundos atrás da norte-americana e a Leigh Smith garantiu a medalha de bronze no Mundial de 2019 mesmo comprometida com a saúde não muito boa a Kate Lideck conquistou a medalha de ouro derrotou a Simona Quadarella da Itália superando-a por 1 segundo e 41 centésimos de diferença e a Ariane Titimus da Austrália garantiu a medalha de bronze portanto a italiana Quadarella mostrando a sua força nas distâncias maiores em relação aos rankings mundiais 2017 a Kate Lideck obteve uma marca melhor ainda do que a que conquistou no Campeonato Mundial foi seguida pela Bing J. Lee da China que teve o resultado do Mundial como resultado de ranking e também a Leigh Smith dos Estados Unidos no mesmo padrão em 2018 a Kate Lideck obteve uma marca fantástica 8 minutos e 7 mais de 9 segundos à frente da italiana Simona Quadarella e a Ariane Titimus chegando a 8 minutos e 17 nessa prova em 2019 Lideck de novo com uma marca muito à frente das competidoras 8 minutos e 10 à frente da Zhang Jiahi Wang da China e a Quadarella da Itália ficando na terceira posição creio que esta tem assim ah não a Titimus ganhou medalha a Titimus foi bronze a Titimus foi bronze no Mundial 2019 a chinesa não ganhou medalha no Mundial então a chinesa precisa produzir seus resultados seus melhores resultados nas grandes competições 2020 a Kate Lideck liderou o ranking mundial mesmo não havendo grandes competições à frente da Zhang Jiahi Wang e da Kirpchnikova da Rússia nos Jogos Asiáticos vitória da Zhang Jiahi Wang no Pan Pacífico um grande resultado em 2018 da Kate Lideck 8,9,13 8 segundos à frente da Ariane Titimus e no campeonato europeu de 2018 a Quadarela vencendo com uma forte marca em 8,16 e nos Jogos Panamericanos a Piniacelo da Argentina conquistando o melhor resultado o ranking mundial do ciclo uma liderança absurda da Kate Lideck realmente Kate Lideck sobra nessa prova à frente da Zhang Jiahi Wang da China Simona Quadarela da Itália Bing Gili da China e Ariane Titimus da Austrália todas essas quatro fortíssimas candidatas ao pódio nessa prova devem lutar pela medalha de prata e medalha de bronze a Sarah Köhler da Alemanha ficou em sexto lugar mas não vem produzindo grandes resultados Leia Smith em sétimo lugar está fora dos Jogos Olímpicos Anna Kessley da Hungria e as outras australianas aí também com resultados muito fracos o atual ranking mundial aí eu não coloquei olha que erro eu vou fazendo e vou corrigindo aqui né ranking mundial ranking mundial aqui o ranking mundial de 2021 né 2021 o ranking mundial de 2021 vamos pôr o cor aí vamos pôr cor aí rapaz o ranking mundial mundial de 2021 a Kate Lideck liderando com 8'13'64 difícil a Tittimus chegar a essa marca a Tittimus já baixou para 8'15'57 melhorou sua melhor marca mas a Lideck realmente ela domina essa distância dos 800 metros e deve ser a vencedora a campeã nos Jogos de Tóquio e aqui a Melverton da Austrália detém aí a terceira posição quadarela da Itália em quarto Grimmins dos Estados Unidos na quinta posição a Jianjahe Wang da China na terceira na sexta posição e assim vão seguindo as atletas creio que a briga deva ser realmente entre a Lideck a quadarela e a Tittimus se bem que a chinesa a chinesa também possui grandes resultados aqui na lista dos favoritos a medalha de ouro deve ficar mesmo com a Kate Lideck briga muito com a Ariane Tittimus da Austrália por essa medalha de ouro e a luta pelo pódio eu acho que a grande briga pelo bronze deve ser a grande disputa pela medalha de bronze deva ficar entre a chinesa Jianjahe Wang e a Simona Quadarela da Itália creio que a italiana tenha melhores condições do que a chinesa mas realmente fica difícil ainda a outra chinesa a Binjeli na prova e realmente é uma briga de 3, 4 nadadoras pelas medalhas 4 nadadoras vamos dizer basicamente a Tittimus a Jianjahe Wang a Quadarela e a Binjeli lutando pelas medalhas de prata e de bronze na condição de atletas que podem eventualmente surpreender chegar a uma final a Kessy da Hungria Belmonte Capas Anderson Kipir Tchnikova nossa Anderson não Anderson não está Anderson não está Anderson não está aí pronto Kipir Tchnikova Egoruva Mekintosh e as japonesas Kobori Namba eu lembro muito da quando eu vejo as japonesas eu lembro da Aishibata que foi uma surpreendente vencedora da prova de 800 metros na Adolivre nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas agora a distância dos 1500 metros a Kate Lideck é uma prova que estreia nos Jogos Olímpicos agora é uma prova que não foi disputada anteriormente a Kate Lideck dos Estados Unidos é o grande nome da prova tem mais de 20 segundos de diferença em relação às suas rivais mais próximas é seguramente a ganhar será seguramente a ganhadora da medalha de ouro no Mundial de 2017 por exemplo ela colocou 19 segundos à frente da espanhola Mireia Belmonte e também mais de 20 segundos à frente da Simona Quadarella da Itália que foi a medalhista de bronze porém em 2019 ela não pôde disputar os 1500 metros ficou doente e a vitória ficou com a italiana Simona Quadarella à frente da alemã Sarah Köhler e a medalha de bronze ficou com a Jean-Jahri Wang da China porém os rankings mundiais a liderança absurda da Kate Lideck em 2017 com 15 e 31 o resultado do Mundial acabou contando bastante a Belmonte ficou em segundo lugar a Bing Geli da China foi a terceira colocada à frente da Quadarella 2018 o recorde mundial da Lideck 15 e 20 é uma marca eu diria até uma marca masculina vamos dizer assim à frente da Quadarella da Itália e da Jean-Jahri Wang da China e em 2019 a Quadarella realmente deu uma evoluída baixou 10 segundos conseguiu o título mundial e também a liderança do ranking mundial deixando a Lideck em segundo e a Jean-Jahri Wang da China na terceira posição o ranking mundial porém mesmo mesmo no ano sem grandes competições por causa da Covid a Kate Lideck alcançou a liderança do ranking mundial com 15 e 29 16 segundos à frente da Jean-Jahri Wang da China e a Bing Geli da China ficou na terceira posição 2018 os jogos asiáticos a chinesa Jean-Jahri Wang venceu com 15 e 53 uma marca que atualmente não garante mais medalha numa competição de nível mundial no Pan Pacífico a Kate Lideck venceu de forma tranquila ficou com a medalha de ouro com 15 e 38 e o campeonato europeu teve a vitória da italiana Simona Quadarella com 15 e 51 percebam que uma dominando no continente asiático outra no continente americano outra dominando na Europa e nos jogos pan-americanos a vitória da Piniacelo da Argentina que também não tem chance de brigar com as melhores do mundo aliás a Piniacelo até tem porque ela tem um resultado de 15 e 51 a Delfina Piniacelo mas ela precisa melhorar os resultados para poder chegar aí na casa dos 15 e 45 15 e 44 para poder brigar por medalha com a chinesa com a italiana e agora com a australiana a Austrália também aparece aí com uma grande competidora nessa prova as três primeiras no ranking mundial do ciclo 2017 a 2020 Kate Lideck com 15 e 20 um resultado absurdo 20 segundos à frente da Simona Quadarella da Itália segunda colocada e a chinesa Jean-Jahri Wang em terceiro lugar com 15 e 45 Sarah Köhler Maria Belmonte Delfina Piniacelo todas elas aí com resultados próximos mas que precisam ser melhorados para poder lutar por pódio outra chinesa Bingeli com 15 e 52 essas atletas na casa dos 15 e 50 dificilmente garantirão medalha nesses jogos olímpicos de Tóquio o atual ranking mundial de novo eu não coloquei meu Deus do céu e Alexandre o ranking mundial eu não coloquei vamos lá para o ranking mundial rapaz aqui o ranking mundial 2021 né pôr o negrito aí pronto é a Kate Lideck lidera o ranking mundial com resultado muito forte 15 e 40 e 50 é um resultado que lhe garante medalha de ouro mais próximo do melhor do melhor resultado da quadarela da Itália então a Lideck precisa baixar dos 15 e 40 nos jogos olímpicos a Madgolf da Austrália foi uma surpresa dentro da seletiva australiana um resultado muito forte que a coloca na disputa por medalha nessa prova realmente teremos uma grande disputa entre a Madgolf da Austrália a Simona Quadarela da Itália a Jianjari Wang da China pelas medalhas de prata e bronze realmente uma disputa intensa entre a italiana a italiana a chinesa e a australiana a outra norte-americana a Erica Sullivan precisa baixar mais sua marca para poder brigar por medalha e aí está a lista de favoritos nos três níveis o nível medalha de ouro o Kate Lideck realmente uma piscina à frente do resto do mundo a Madgolf da Austrália forte candidata à medalha junto com a Simona Quadarela da Itália eu até colocaria a Quadarela com a medalha de prata e a medalha de bronze uma luta entre a Madgolf da Austrália e a chinesa Jianjari Wang creio até que a australiana deva ficar com essa medalha de bronze Sarah Kohler da Alemanha precisa melhorar seu resultado assim como a Argentina Pignacelo Belmonte da Espanha não está com grandes resultados no atual ciclo Sullivan dos Estados Unidos também precisa melhorar baixar desses 15,50 e outras atletas né a Kirip Shinikova Melverton Kessler Binggeli Kubrish do Chile Caramignoli da Itália outras atletas aí poderão eventualmente conquistar uma vaga na final olímpica eu até tiro a Mireia Belmonte da condição de candidata a pódio o 4x100 medley agora já vamos falando de outra prova o revezamento 4x100 metros medley os Estados Unidos tem uma equipe poderosíssima realmente as norte-americanas estão um pouco à frente do resto do mundo nessa prova mas no entanto aí é que está a Austrália está com grandes competidoras em cada estilo de nado talvez um nado de peito a diferença da Lily King em relação a representante australiana possa fazer a diferença na disputa pela medalha mas a Austrália evoluiu muito esse resultado daquele Maquion no nado de costas muda significativamente o cenário da prova vamos ver como que poderão como que poderá se desenvolver essa disputa entre Estados Unidos e Austrália nesses jogos olímpicos de 2021 os Estados Unidos venceram os jogos olímpicos com 3x53 e 3x bateram a Austrália que ficou com a medalha de prata e a Dinamarca foi medalhista de bronze no mundial os campeonatos mundiais os Estados Unidos venceram 2017 e 2019 a Rússia causou surpresa em 2017 ao ficar com a medalha de prata superando a forte equipe australiana que ficou com a medalha de bronze mas em 2019 a Austrália assumiu sua posição de segunda força do mundo e conquistou a medalha de prata à frente do Canadá que ficou com a medalha de bronze os rankings mundiais a liderança dos Estados Unidos em 2017 e 2019 com os resultados dos campeonatos mundiais assim como as posições de Rússia e Austrália e também Austrália e Canadá com a medalha de bronze em 2018 a Austrália liderou o ranking com uma marca um pouco pior do que a norte-americana em relação a 2017 um segundo e 19 centésimos pior do que a marca norte-americana os Estados Unidos ficaram em segundo lugar e a Rússia numa honrosa terceira posição no ranking mundial de 2018 e em 2020 nem se considera porque foi um ano atípico sem disputas por causa da Covid as competições internacionais Japão campeão dos jogos asiáticos Austrália do Pan Pacífico uma marca boa expressiva 3,52,74 a Rússia campeã europeia e os Estados Unidos campeões dos jogos pan-americanos a Rússia campeã europeia em 2018 podendo brigar por medalha nessa prova mas creio que esse confronto Austrália e Estados Unidos devem brigar por ouro e prata aí o Canadá é muito forte nessa disputa deve brigar pela medalha de bronze com a Rússia o ranking mundial do ciclo apontou a liderança dos Estados Unidos com 3,50 e 40 poderemos ter uma marca baixa de 3,50 nesses jogos olímpicos de Tóquio a Austrália com 3,52 2,74 e a Rússia com 3,53 38 20 centésimos na frente do Canadá o Japão 3,54 7,3 mas creio que ainda precisa melhorar mais não está assim com uma equipe muito forte para disputar a medalha nessa prova a Suécia seguida de Suécia Itália e a Dinamarca Reino Unido e China a China já teve equipes melhores nesse revezamento o ranking mundial de 2021 considerado pela disputa do campeonato europeu a Rússia na liderança frente da Itália e da Suécia mas todos eles com marcas que não garantem medalha olímpica a lista de favoritos os Estados Unidos candidatos candidatíssimos a medalha de ouro entretanto os Estados Unidos não estão com bom resultado na prova dos 100 metros nado livre e na prova de 100 metros nado de costas as norte-americanas não terão aliás terão a Reagan Smith só que ela não está no melhor de sua forma e o recorde mundial é daquele McKeon da Austrália a Austrália tem aquele McKeon na prova do do nado de costas tem a Kate Campbell ou a Emma McKeon na prova dos 100 livres também superando as norte-americanas só que os 100 borboletas os Estados Unidos vão com a Tory Husk e nos 100 metros nado de peito talvez aí seja a grande diferença a norte-americana a a Lily King está muito à frente das australianas então creio que os Estados Unidos são favoritíssimos a conquista dessa medalha de ouro no 4x100 medley lutando por pódio Austrália Canadá e Rússia e na condição de zebra de zebras Itália China Japão Suécia Reino Unido Alemanha Dinamarca e Holanda os 200 metros nado do medley então portanto Estados Unidos Austrália e Canadá nessa prova aqui do medley e nos 200 medley tivemos nos jogos do Rio de Janeiro a vitória da Katinka Rossu da Hungria conquistou a medalha de ouro à frente da Siobhama Marie O'Connor do Reino Unido 30 centésimos à frente só a Katinka Rossu suou para conquistar essa medalha e a Maia de Hadou dos Estados Unidos que foi campeã nos 200 metros nado de costas ficou com a medalha de bronze nessa prova dos 200 metros medley no campeonato mundial nos campeonatos mundiais de 2017 e 2019 a Katinka Rossu obteve a medalha de ouro não baixou de 2 minutos e 7 mas teve grandes resultados conquistou de forma até tranquila essa medalha de ouro superou a japonesa Yui Ohashi em 2017 e a Medicine Cox dos Estados Unidos e em 2019 ficou à frente da Chi Wen Ye da China e da canadense Sidney Pickering o ranking mundial aí já é outra história a Katinka Rossu liderou em 2017 à frente da chinesa com as marcas do mundial a Melanie Mergas dos Estados Unidos ficou em terceiro lugar em 2018 a chinesa aliás a japonesa Yui Ohashi liderou o ranking superando a Caitlin Baker dos Estados Unidos e a Seo Yong Kim da Coreia do Sul 2019 a liderança de novo da Katinka Rossu com um grande resultado 2-0-7-0-2 a frente da veterana Xi Wen Ye da China a Xi Wen Ye da China foi campeã em 2012 campeã olímpica em 2012 lá em Londres e a Sidney Pickering do Canadá ficou com a medalha de bronze o ranking mundial de 2020 teve a liderança da Kelly McKeon da Austrália à frente da Kathleen Baker dos Estados Unidos e as norte-americanas ainda a Margales e a Madison Cox ficaram em terceiro lugar nesse ranking curioso notar que nenhuma dessas três norte-americanas estará presente nos Jogos Olímpicos de 2021 aqui nos Jogos Asiáticos a vitória da Seiyong Kim da Coreia à frente da Ohashi da Teramura do Japão no Pan Pacífico a vitória da Yui Ohashi do Japão em cima da Pickering do Canadá e a Teramura do Japão campeonato europeu vencido pela Katinka Rossu mas com uma marca muito fraca 2 minutos e 10 e nos Jogos Panamericanos de 2019 Alexandra Walsh vencendo com 2 minutos e 11 uma marca lá muito longe dos melhores resultados o ranking mundial do ciclo teve a Katinka Rossu liderando com 2 e 7 a japonesa Yui Ohashi com 2 e 7 e 9 e 1 e aquele McKeon da Austrália com 2 e 8 e 23 formaram aí o Top 3 as três primeiras colocadas dessa prova a Caitlin Baker dos Estados Unidos ficou na quarta posição seguida da coreana Seiyong Kim a Shi Wen da China em sexto lugar Pickering do Canadá em sétimo o Moto do Japão e as norte-americanas Margally Cox ficando em nono e décimo lugares o ranking mundial da atual temporada tem a liderança da Kayleigh McKeon da Austrália lidera esse ranking mundial à frente da Madison Cox dos Estados Unidos que não conseguiu se garantir nos Jogos Olímpicos a Alexandra Walsh dos Estados Unidos ficou com a vitória na seletiva norte-americana e se classificou para os Jogos Olímpicos é a principal representante dos Estados Unidos hoje na prova a Abe Wood do Reino Unido quarto lugar no ranking mundial Sidney Pickering do Canadá em quinto a Kate Douglas dos Estados Unidos em sexto que estará presente nos Jogos Olímpicos as japonesas Teramura e Ohashi que também estão classificadas para os Jogos Olímpicos Alicia Wilson do Reino Unido e a chinesa Yitin Kiyu com 2,964 terá que melhorar muito seu resultado para poder brigar por medalha aliás a diferença dela em relação à norte-americana Alexandra Walsh que está em terceiro lugar é uma diferença de menos de um segundo então teremos uma disputa muito emocionante nessa prova aqui na lista de favoritos eu aponto a Katinka Rossu mas coloco um asterisco aqui porque a Rossu não está bem perdeu o campeonato europeu foi derrotado pela Anastasia Gorbenko de Israel não está bem a Katinka Rossu não sei o quanto ela pode melhorar para os Jogos Olímpicos é uma candidata seria naturalmente uma candidata a medalha de ouro até porque garantiu os dois títulos mundiais do ciclo é a atual campeã olímpica liderou dois rankings mundiais mas entretanto não está com grandes resultados no atual momento e a Kelly McEwan da Austrália realmente é a atleta a ser batida a japonesa a Ohashi também é um nome muito forte na prova o Japão compete em casa tem aí grandes condições de conquistar essa medalha e temos também a britânica a E.B. Wood a norte-americana Alexandra Walsh todas elas brigando por pódio e realmente é difícil tirar os Estados Unidos do pódio os Estados Unidos mesmo quando não estão bem garantem medalha então temos essa briga a E.B. Wood do Reino Unido o Haas do Japão o Pickering do Canadá Walsh e Douglas dos Estados Unidos Teramura do Japão Yi Ting Yu da China que pode surpreender uma atleta dessa chega numa Olimpíada e baixa dois segundos pode conquistar a medalha e a Anastasia Gorbenko de Israel campeã europeia e na condição de zebra aí aparecem a sul-coreana Seo Yong Kim a Cusinato da Itália Wilson do Reino Unido a Shinny Chen da China e a Bailey Ainsan do Canadá a prova de 400 medley aí teve a vitória no jogo dos Jogos do Rio de Janeiro da Hungra a Katinka Rossu arrasou as adversárias colocou quase 5 segundos de diferença garantiu a medalha de ouro a Maia de Radó dos Estados Unidos ficou com a medalha de prata com uma boa marca de 4 minutos e 31 e a Mireia Belmonte da Espanha foi a medalhista de bronze nos campeonatos mundiais de 2017 e 2019 a Katinka Rossu da Hungria garantiu a medalha de ouro de forma fácil com uma marca baixando de 4 minutos e 30 em 2017 ficando um pouco acima em 2019 a Mireia Belmonte ficou com a medalha de prata a Canadense Pickering com a de bronze e em 2019 no Mundial a Shiwen da China ficou com a medalha de prata e a japonesa Ohashi foi a medalhista de bronze os rankings mundiais quando teve campeonato mundial foram liderados pela Katinka Rossu o ranking mundial de 2017 a japonesa Ohashi conseguiu ficar na segunda colocação batendo a Mireia Belmonte da Espanha em 2018 tivemos um ano atípico a Katinka Rossu não produziu grandes resultados e por isso a Iui Ohashi do Japão ficou na liderança frente da Leza Freire da França e Cusinato da Itália e em 2020 também mesmo com a ocorrência da Covid a Melayne Mercallis dos Estados Unidos produziu um bom resultado 4,32,5,3 batendo aquele McEon da Austrália que fez 4,32,7,3 e a Ohashi com 4,34,8,5 os jogos asiáticos vencidos em 2018 pela Ohashi com 4,34 resultado fraco a Ohashi venceu o Pan Pacífico com 4,33 a Leza Freire da França foi campeã europeia em 2018 e a Tessa Cieprucha do Canadá foi a campeã dos jogos pan-americanos o ranking mundial do ciclo a liderança da Katinka Rossu a única que baixou dos 4,30 minutos a Iui Ohashi do Japão em segundo lugar e a Xiuen Ye da China na terceira posição Mireia Beaumont da Espanha quarta colocada Melana Margales dos Estados Unidos em quinto lugar Kelly McKeon em sexto lugar Pickering do Canadá em sétimo muitas dessas atletas não estarão presentes nos jogos olímpicos Lea Smith em oitavo então realmente aqui para termos uma ideia melhor de como está a prova a liderança da Emma Weyant dos Estados Unidos com 4,33,8,1 à frente da Hallie Flickinger que ficou com a segunda posição e a Melana Margales dos Estados Unidos em terceiro lugar Lea Smith em quarto lugar um forte domínio das norte-americanas nesse início de temporada nesse meio de temporada a Katinka Rossu campeã europeia ficou aí na quinta colocação só com o seu resultado ela tem potencial para melhorar muito mais essa marca resta saber o que ela está preparando para esses jogos olímpicos a Yui Ohashi do Japão que está com 4,35,14 também pode baixar bem sua marca tem tempos na casa de 4,31 podendo desafiar as norte-americanas temos outras atletas a Amy Wilmot do Reino Unido e a Victoria Farkas da Hungria lutando pelas medalhas portanto lutando pela medalha de ouro a Katinka Rossu da Hungria norte-americana a Emma Wayant e a Yui Ohashi do Japão são as principais favoritas candidatas a medalha de ouro nessa prova é difícil imaginar a Katinka Rossu não vencendo essa prova só que o que ela apresentou no campeonato europeu realmente é preocupante é preocupante e coloca as atletas a Emma Wayant dos Estados Unidos a Yui Ohashi do Japão na condição de poder brigar por medalha de ouro então teremos nessa prova dos 400 medley uma grande disputa entre japonesas norte-americanas húngaras a Hungria tem também a Victoria Farkas que é uma atleta que está evoluindo muito na prova enfim é uma prova que está um pouco aberta não há assim uma grande favorita a Katinka Rossu em condições normais seria a grande favorita mas como não está bem abre oportunidade para outras competidoras então não seria surpresa a vitória da Emma Wayant ou da Yui Ohashi do Japão nessa prova temos realmente uma prova que está aberta como qualquer uma dessas atletas podendo conquistar uma medalha de ouro talvez se a Rossu conseguir porque a Rossu está a menos de um segundo da Flickinger e da Wayant deixa eu ver aqui isso não há nenhum segundo de diferença mas se a Rossu conseguir retomar seus melhores resultados ela é a favorita a ficar com a medalha de ouro seguida da japonesa e da norte-americana esse seria no caso a configuração que eu estabeleceria bem a prova dos 100 metros nado de peito um forte domínio da norte-americana a Lilly King Lilly King realmente é a melhor do mundo na distância conquistou a medalha de ouro à frente da Yulia Fimova da Rússia nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a Kate Mealy dos Estados Unidos foi a medalhista de bronze nos mundiais de 2017 e 2019 o domínio absoluto da Lilly King com resultados abaixo de um minuto e cinco inclusive com até acho que 2017 o 1, 4 e 13 dela foi o recorde mundial a Kate Mealy que foi medalhista olímpica ficou com a medalha de prata em 2017 à frente da Yulia Fimova da Rússia e em 2019 Fimova ainda conseguiu garantir uma medalha de prata à frente da italiana Martina Carraro que foi a medalhista de bronze então o campeonato mundial os Jogos Olímpicos e o campeonato mundial tiveram medalhas para Estados Unidos Rússia e Itália os rankings mundiais também tiveram forte domínio da Lilly King dominou os rankings mundiais principalmente nos anos de campeonato mundial e em 2018 a Ifimova ainda conseguiu baixar da casa de um minuto e cinco superando a Lilly King deixando a Molly Moore a Molly Rennes dos Estados Unidos na terceira posição Amy Leidzor outra norte-americana ficou em terceiro lugar em 2019 e curioso notar a presença da italiana Benedetta Pilato que é uma especialista na distância de 50 metros e a chinesa Kianting Tang ficando em terceiro lugar nesse ranking de 2020 os Jogos Asiáticos vitória da Satomi Suzuka em 2018 do Japão nos Jogos Pampassivos com a Lilly King campeonato europeu a Yulia F. Mova inclusive derrotando a Hiltam Melutiti da Lituânia que foi campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres e em 2019 a norte-americana Amy Leidzor conquistando o título pan-americano à frente de italiana e canadense o ranking mundial do ciclo aponta a liderança a forte liderança da a KF Mova a KF Mova em mas teve um ano aqui que a KF Mova foi em 2017 a KF Mova a Lilly King liderou o ranking com 1-4-3 a KF Mova 1-4-36 o resultado muito próximo da Lilly King e a Kate Mayley 1-0-5-0-3 foi a terceira colocada dentro desse ciclo a Melitite da Lituânia 1-0-5-0-6 aí na quarta colocação dentro desse ranking a Molly Hermes dos Estados Unidos a Heonaok do Japão todas elas na casa de 1-0-5-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0- Temos aí a liderança da Lili King com 4, 7, 2 e nada menos do que 9, outras 9 atletas com resultado abaixo de 1 minuto e 6. Se o ranking mundial aqui do ciclo apontava 6 atletas abaixo de 1 minuto e 6, 6 atletas no ciclo inteiro, só o ano de 2021 colocou 10 atletas abaixo de 1 minuto e 6. Então é uma prova que a disputa pelas medalhas de prata e bronze realmente fica um tanto assim abertas. E os Estados Unidos com um forte domínio das 7 primeiras colocadas, 4 norte-americanas e as 3 primeiras colocadas do ranking mundial, todas norte-americanas, Lili King, Lydia Jacob e Annie Lazor. Inclusive a Jacob e a King são as que se classificaram para os Jogos Olímpicos. Creio que os Estados Unidos são fortíssimos candidatos a fazer uma dobradinha nessa prova. E a Itália com a Ariana Castiglione ou com a Martina, aliás com a Martina Carrado e a Benedetta Pilato, que foram as atletas que se classificaram, são fortes candidatas a uma medalha de bronze. Sophie Hanson da Suécia também forte candidata, Tatiana Schumacher da África do Sul, todas elas, essas atletas com resultados abaixo de 1 minuto e 6, realmente são fortes candidatas ao pódio. A Yulia Efimova da Rússia dominou os 200 peitos durante todo o ciclo olímpico, mas curiosamente não conseguiu se classificar na seletiva russa. Bem, a lista de favoritos, creio que nenhuma atleta seja capaz de bater a Lili King. Lili King realmente está indo para a medalha de ouro, lógico, podem ocorrer surpresas, sim, mas Lili King realmente vai para a medalha de ouro. E lutando por pódio, várias atletas, a Lídia Jacob dos Estados Unidos, a japonesa Riona Oc, as italianas Martina Carrado e Benedetta Pilato, as russas Yulia Efimova e Evgenia Tchikunova, a chinesa Kian Ting-Tang, a sul-africana Tatiana Schumacher, que está com um grande resultado, a Sophie Hanson da Suécia e a australiana Chelsea Hotches, precisando melhorar muito o seu resultado para poder fazer frente às norte-americanas e ajudar a Austrália no revezamento 4 por 100 medley, que a Austrália conseguiu equilibrar com os Estados Unidos em todos os nados, peito, borboleta e livre, só que no nado de peito a diferença é um pouco maior, mais de um segundo para os Estados Unidos. E outros atletas, que poderão ser zebras, Vogue, Rincho, Hansen, Watanabe, Johansson, Fast, Val, Mami, Vasei, Sebastian, Sherry e Efimova, não a russa, mas a estoniana. A prova de 200 metros nado de peito, a Ricaneto do Japão causou surpresa lá no Rio de Janeiro, conquistou a medalha de ouro, derrotou a russa, a Yulia Efimova, que ficou com a medalha de prata, e a Jinglin Xi, da China, foi a medalhista de bronze, nenhuma norte-americana nesse pódio. Em 2017, o campeonato mundial teve um forte domínio da Yulia Efimova, colocou dois segundos à frente das demais competidoras, a Bethany Galati dos Estados Unidos ficou com a medalha de prata, e a Jinglin Xi, da China, novamente, com a medalha de bronze. E em 2019, a Yulia Efimova, de novo, sagrou-se campeã mundial, à frente da Tatiana Skumeika, da África do Sul, mais de dois segundos de diferença, com a Sidney Pickering, do Canadá, ficando com a medalha de bronze. Os rankings mundiais do ciclo tiveram a liderança da Yulia Efimova, da Rússia, liderando de 2017 a 2019. As norte-americanas, três norte-americanas se colocaram, aliás, quatro norte-americanas se colocaram entre as três primeiras nesse ranking mundial, a Bethany Galati, a Lily King, a Mika Sunrau e a Annie Lazor. A japonesa, a Riona Ok, tentando trazer um pouco da tradição da Rie Kaneto, que foi campeã olímpica no Rio de Janeiro, e lembrando que a Kyoko Iwazaki, uma japonesinha, que foi campeã também nessa prova nos Jogos Olímpicos de 1992, lá em Barcelona. As russas, que são tradicionais, a prova de 200 metros de nato de peito, a antiga União Soviética venceu três vezes essa distância, a Yevgenia Tchukonova conseguindo posições no ranking mundial, segundo lugar em 2020 e terceiro em 2019. Japão, Rússia e Estados Unidos são as grandes forças dessa prova, pelo menos nos rankings mundiais desse ciclo olímpico. Os Jogos Asiáticos tiveram a vitória da Watanabe, no Pan-Pacífico a vitória da Mika Sunral dos Estados Unidos, à frente da Livy King, no campeonato europeu a vitória da Yulia Fimova, e nos Jogos Pan-Americanos, que inclusive dariam medalha de ouro, dariam medalha de ouro, dariam medalha para as norte-americanas, no campeonato mundial. A Annie Lazor conquistou com 2,21,40, e a Bethany Gallagher com 2,21,84, seriam medalhistas nos Jogos Olímpicos, aliás, no campeonato mundial de 2019. O ranking mundial do ciclo apontando a liderança da Yulia Fimova, com 2,12,64, a Annie Lazor com 2,27,7 em segundo lugar, a norte-americana, e a Evgenia Tchkunova, da Rússia, em terceiro lugar, com 2,21,07. Mais norte-americanas, figurando aí, a Lily King em quarto lugar, a Bethany Gallagher em quinto lugar, e a Mika Sunral em oitavo lugar, portanto, quatro norte-americanas, entre as oito melhores do mundo. A sul-africana Tatiana Schoonmaker, que pode realmente surpreender e ser até campeã olímpica, é a Riona Aoki, do Japão. E a Jinglin Shi, da China, e a Jocelyn Gugliet, do Reino Unido, fechando a lista das dez primeiras colocadas no ranking mundial do ciclo 2017 a 2020. Entretanto, já agora em 2021, a sul-africana Tatiana Schoonmaker, baixou sua marca, lidera o ranking mundial com 2,20,17, e tem também uma forte resistência aí da britânica, a Molly Richel, que tem 2,28,9, outra forte candidata a pódio. A Amy Lazor, 2,21,07, também briga por medalha, e a Evgenia Tchkunova, na Rússia, 2,21,63, aí já precisa melhorar para entrar nessa briga por pódio. A Abe Wood, do Reino Unido, outra forte concorrente, 2,21,69, a Lily King, 2,21,75, a Yulia Fimova, apesar de ter dominado todo o ciclo olímpico, não se classificou para os jogos olímpicos, vai competir apenas na distância de 100 metros, a Liza Mami, da Suíça, em oitavo lugar, e outra norte-americana, Escobedo, em nono lugar. Foi curioso ver a seletiva norte-americana, você vê quatro, cinco, seis atletas com grandes resultados, disputando apenas duas vagas olímpicas. A Maria Temenikova, a décima colocada do ranking. Então, aqui na lista de favoritas, eu listei a Annie Lazor, a Evgenia Tchkunova, a Lily King, a Tatiana Skumeik, e a Molly Rinshaw, do Reino Unido, como as candidatas à medalha de ouro. Entretanto, a Riona Oki, do Japão, a Sidney Pickering, do Canadá, a Kanaku Watanabe, que é a atual campeã olímpica, deixa eu ver aqui, não, a Rick Caneto, que é a atual campeã olímpica, a Kanaku Watanabe, que se classificou pelo Japão, a Abe Wood, e a Liza Mami, da Suíça, são fortes candidatas a pódio. E, na condição de zebra, aparecem outras várias competidoras, da China, da Austrália, da Rússia, Maria Temenikova, mas, realmente, acho que a britânica Rinshaw, a sul-africana Skumeiker, uma das norte-americanas, a Lazor ou a King, realmente, devam ser as atletas que vão lutar por medalha. E a Watanabe, o Japão competindo em casa, também, pode causar surpresa, como causou, em 1992, com a Kyoko Iwasaki, e também causou, em 2016, com a Rick Caneto. Portanto, eu colocaria, a britânica, a sul-africana, com a medalha de ouro, a Rinshaw, com a medalha de prata, e uma das norte-americanas, com a medalha, de bronze. E, por fim, a prova de 10 km, a maratona aquática, a holandesa, Sharon Van Rubendal, foi a campeã olímpica, em 2016, chegou à frente, da Raquel Bruni, da Itália, e a brasileira, Poliana Okimoto, conquistou a medalha de bronze. os campeonatos mundiais, tiveram uma configuração, totalmente diferente, o Rayleigh Muller, da França, venceu em 2017, a frente da Samanda Arevalo, do Equador, e a italiana, Ariana Bride, e a brasileira, Ana Marcela Cunha, empataram, com a medalha de bronze, e, em 2019, a Xin Xin, da China, derrotou a Hayley Anderson, dos Estados Unidos, e a Raquel Bruni, da Itália, ficou com a medalha de bronze. Os rankings mundiais, de acordo com as etapas, de Copa do Mundo, a liderança, da italiana, Ariana Bride, à frente da Marcela Cunha, e de outra italiana, Raquel Bruni, em 2017, Ana Marcela Cunha, do Brasil, liderando, em 2018, à frente da italiana Bruni, holandesa, o Vendal, e a Raquel Bruni, da Itália, liderando, em 2019, à frente da Ana Marcela Cunha, e da compatriota, Ariana Bride. O campeonato Pão Pacífico, a Hayley Anderson, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, à frente da Karenna Lee, da Austrália, e a brasileira, ficou com a medalha de bronze, apenas, em 2018, a campeã europeia, foi a campeã olímpica, a Sharon Van Roovendal, à frente da italiana, a Gabrieleski, e outra holandesa, Vermoilen, e a brasileira, Ana Marcela Cunha, foi a campeã, dos Jogos Pan-Americanos. O resultado, da última etapa, de Copa do Mundo, que foi disputada, agora, em março, Ana Marcela Cunha, do Brasil, conquistou, a medalha de ouro, derrotou, a Oceane Cassiol, da Itália, e a Lea Boy, da Alemanha, ficou com a medalha de bronze. A Alemanha, também, que ficou com o quarto lugar, com o Leoni Beck, e a Itália, com a Raquel Bruni, e a Ariella Bridi, ficou com o quinto e sexto lugares. Samantha Arevalo, do Equador, Gabrieleski, da Itália, Rojas, da Hungria, e Pozzobon, da Itália, a Itália, com cinco atletas, entre as dez primeiras, dessa etapa, de Copa do Mundo. Os favoritos ao pódio, aí temos uma grande disputa, a chinesa, a xinxin, a norte-americana, a Hayley Anderson, as italianas, Bruni e Bridi, Marcela Cunha, a francesa, Grandjeon, e a Sharon Van Roovendal, da Holanda, aparecendo como as grandes do mundo, nessa prova, as atletas que poderão conquistar a medalha de ouro, e, logicamente, chegar ao pódio. Lutando por pódio, quem sabe, surpreendendo, a Olas, da Hungria, Bec, Leoni Beck, da Alemanha, a Finia Wuhan, eu acho que não preciso ver quem classificou da Alemanha. Karina Lee, da Austrália, a Twitchell, dos Estados Unidos, Miller, da França, e a Anastasia Kirpchnikova, tentando reeditar a vitória da Larissa Elytchenko, da Rússia, que foi a campeã na estreia dessa prova, nos jogos de 2008, em Beijing. E na condição de zebra, aí aparecem vários atletas, arepulo do Equador, juiz da França, Jungblut do Brasil, eu colocaria, talvez, a equatoriana, como uma candidata a pódio. vamos colocar a equatoriana, como candidata a pódio, a Samanta, Arevalo, como candidata a pódio. Portanto, ele parte, aí, oh, meu Deus do céu, e, pronto, didata a pódio. E aí, apaga aqui, a Samanta, Arevalo, e outros atletas aí, brigando, por uma posição no pódio. Bem, essa é a configuração, das provas femininas, da natação, né, China, Eua, e Brasil, vamos dizer assim, na maratona aquática, essa é a configuração da prova, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovus, blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para a Tóquia, e Facebook, Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para a Tóquia. Apoio o canal, conto com a análise de vocês, principalmente as pessoas, mais especializadas, né, é um estudo, é um, é uma análise longa, das disputas, considerando, analisando, todo o ciclo olímpico, e com isso, né, procuro ter elementos, para poder chegar, mais próximo, de uma previsão, sobre os resultados. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube, Sovus, blogs, Geografia Olímpica, Olitoque 2020, estão desatualizados, mas posteriormente, eu iria atualizar, e no Facebook, Olitoque 2020, favoritos para a Tóquia, e Pesquisa Olímpica. Espero ter gostado, obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau,